13 horas e 25 minutos, 13h25, nós recebemos aqui no programa uma cobrança, reclamação na verdade, um pedido, não sei se é reclamação, pedido, não importa. Teve uma ouvinte que ligou aqui e disse, Tony, no Parque Meia Lua, tá faltando segurança. Falta policiamento, a gente não vê viatura da polícia militar, essa reclamação foi no ano passado, agora em dezembro, né? A gente não vê viatura da polícia militar aqui no Parque Meia Lua. Bairro Santa Maria, outro bairro também que está abandonado pela polícia, foi o que ela disse. O que que dá pra fazer, Tony? O que que dá pra gente fazer é cobrar. E aqui nesse programa, como já disse no começo, e falo todos os dias, e vou continuar falando, pra quem estiver assistindo a gente, quando vier o programa, venha, que o objetivo é esse. Falou, tem que repercutir, tem que provar, porque senão eu vou baixar o cacete aqui todos os dias. E ela pede segurança no Parque Meia Lua, né? No Parque Meia Lua, que é próximo à rodovia Presidente Dutra, e também no Jardim Santa Maria, na cidade de Jacareí. Não se vê viatura lá, disse a nossa telespectadora. Eu vou falar aqui hoje com o capitão da polícia militar da cidade de Jacareí, o capitão Helder, Sandro de Souza Fialho. Capitão, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. De nada. Falei agora há pouco, inclusive, com o Coronel Messias, né? Tomei um café com o Coronel Messias agora há pouco lá na sala dele, no CPI I1, e nós temos novidades aqui pra cidade de São José dos Campos. E é só essa linguagem que essas pessoas fora da lei entendem, né? Então, diante dessa reclamação que nós recebemos em dezembro, né? E aí nós marcamos, junto com o capitão Antero, pra que o senhor viesse trazer essa resposta hoje pra população daquela cidade. Santa Maria e o Parque Meia Lua. Diz a nossa telespectadora, as pessoas que nos acompanham, que não se vê viatura da PM lá, capitão. É, o Santa Maria, eu ia dizer que é mentira, porque nós intensificamos, depois de uns fatos que ocorreram, nos intensificamos e resolvemos, retomamos a sensação de segurança no Santa Maria. É devido à Operação Natal, seguro, e até mesmo Santa Maria, intensificando o patrulhamento, utilizando o efetivo, o Meia Lua, como estava, aparentemente, controlado, em dezembro, deixamos um pouquinho, atendemos em outros bairros. E, retornando agora, verificamos que o Meia Lua precisa ser intensificado. Então, o que foi feito no Santa Maria, faremos no Meia Lua, com certeza. Seria importante dar uma resposta pra população? Porque eu entendo, capitão, que a população também não reclama à toa, né? Se reclamou porque realmente essa pessoa, especificamente, ou as outras pessoas que participaram aqui, não viram realmente a viatura. Pode ser, pelo problema que a polícia enfrentou aí em dezembro, que é a Operação Natal e Ano Novo. Por esse motivo, não tem aqui 300 mil viaturas pra rodar o tempo todo. Mas o senhor garante que vai dar uma resposta pra população da sua companhia, da sua área. Como sempre, a gente vai intensificar o patrulhamento e vai retomar a sensação de segurança no Meia Lua. Como em todos os bairros onde precisa, a gente vai estar fazendo. Com relação à sua área, capitão, o índice de criminalidade. A gente sabe que a polícia vem trabalhando no intuito de combater a criminalidade, dar uma resposta rápida pra população. O que que se conseguiu, né, em 2011, o senhor fale pela sua companhia, é óbvio, né, que é a região do Parque Meia Lua, a região central ali da cidade. Diminuiu, aumentou e estabilizou? A CAP não fechou ainda, mas a prévia que eu tenho, eu consegui diminuir quase todos os delitos, os indicadores. Homicídio, roubo, furto de veículo e outros indicadores. E pra 2012 vão continuar trabalhando, mais firme, pra diminuir mais ainda, ser melhor do que 2011. Eu acho que tem que bater nessa tecla com relação ao roubo e furto de veículos. Não é, capitão? Esse índice, ele tem aumentado. Claro que se a gente for comparar nos últimos 10 anos, nós estamos caindo. Esse gráfico está caindo, se comparado aos 10 anos atrás. Então, veio numa escala alta, depois houve a diminuição de 2005 pra agora, pra 2010, 2011. E aí, uma pequena subida, mas se for comparar com 10 anos atrás, nós estamos descendo. Isso, e comparando ainda o aumento de número de veículos. A venda, né, carros na rua, a venda de carros que aumentou muito. Então, aumenta, a tendência é aumentar o número de delitos também, mais carros nas ruas. E o furto de veículo, a gente precisa, como todos os delitos, a participação da comunidade, da população. Nada adianta a polícia fazer um trabalho, sendo que a população não participa. Sendo que a segurança é responsabilidade de todos. Então, a gente pede que a população ajude a polícia também a combater a criminalidade. Capitão, como que a população pode ajudar? Acho que isso é importante, né? Se não, a gente assiste aí a concorrência e fala, a população tem que ajudar. Como? É melhor explicar aqui pra população, pros nossos telespectadores, de que forma a população pode ajudar a polícia a combater. Cada um fazendo a sua parte, a gente vai ter esses números reduzidos, né? Com certeza. A população, ela pode não esperar o crime acontecer. Viu alguém suspeito? Liga pra polícia. A gente vai e verifica se não deve nada, se não for bandido. A gente ganha um amigo. E parte pra uma próxima ligação, uma próxima ocorrência. Não ficar namorando, tarde da noite, dando... Porque o humilhante, né? O bandido, ele é oportunista. Então, ele escolhe uma vítima. Ele não vai deixar de roubar. Então, a vítima é mais fácil pra ele. O local escuro, ermo, casais namorando, casais namorados em frente à residência, em praças. Então, evitar isso aí também. Quando for fazer compra, daí tem várias dicas de segurança que a população pode estar verificando na internet. Dicas de segurança e estar ajudando a ela mesmo. Só pra gente finalizar aqui com o capitão, falando da cidade de Jacareí. Ele responde pela segunda companhia. Segunda companhia. Segunda companhia da cidade de Jacareí. E é importante a gente destacar também aqui que a população tem que se prevenir em casa também, né? Quando chegar em casa, questão de fazer a parte dela com alarme, sei o que ele é. Acho que isso é importante, né? Sim, verificar a prevenção primária, já fala, é a primeira. Então, é em casa, com filhos, orientação. E ligar pra polícia quantas vezes for preciso. Liga o 90. Não espero o crime acontecer. Perfeito. Quero agradecer aqui o capitão Helder, da Polícia Militar da cidade de Jacareí. E agradecer aqui o capitão Antero, né? Sempre prestativo. É uma pessoa muito inteligente, né? Foi promovido agora. E agradecer também aqui o coronel Messias, que daqui a pouco fala com a gente. Nós temos novidade. A rota vem pra São José dos Campos. Pra pôr ordem nesse negócio aqui. Epa! Tá bom? Daqui a pouco nós vamos conferir essa informação aqui. Capitão, muito obrigado pela informação. Obrigado. Muito obrigado pela presença aqui no programa. Obrigado. Bom. Posso falar da rota já ou a gente fala depois do intervalo? Você pode participar com a gente, viu? Não tenha medo de denunciar, não tenha medo de cobrar, porque é um direito seu. Você votou, você elegeu, então você tem que cobrar. Agora, o eleitor que vendeu o seu voto, não venha cobrar os políticos aqui, que eu vou ilhar você no couro, tá? Às vezes o político vai lá, dá um dinheiro pro cara, ele vota no sujeito e fala É porque eu quero saber disso. Não quer saber de nada. Você vendeu o seu voto. Quem vende o voto não tem direito de cobrar. 13 horas e 33 minutos, 9, 7, 11, 13, 13, opção 2, depois opção 1 para o Berra Bairro. Não esqueça de deixar o seu nome e a cidade de onde você está falando. Eu vou pro intervalo comercial, volto já já. A rota vem aí. Se prepare que eu vou trazer informações sobre a presença da Ronda Ostensiva Tobias Aguiar aqui em São José dos Campos. Aguenta aí.